O povo está com ele Bote 101, é César Ralu, nosso senador César é competente, é gente da gente, muito popular Todos se admiram, vai pra Brasília nos representar O Tocantins é empolgado, em todo o estado o povo já falou César Ralu, é César Ralu, tá preparado pra ser senador O povo está com ele, eu também estou É César Ralu, é César Ralu, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Ralu, nosso senador Senador do povo, esse é humilde em todo lugar Honra, compromisso, é bom serviço, vai nos ajudar Agora no Senado pra defender meu estado e também meu país Esse tá preparado, César no Senado, é Tocantins feliz O povo está com ele, eu também estou É César Ralu, é César Ralu, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Ralu, nosso senador Senador do povo, esse é humilde em todo lugar Honra, compromisso, é bom serviço, vai nos ajudar Agora no Senado pra defender meu estado e também meu país Esse tá preparado, César no Senado, é Tocantins feliz O povo está com ele, eu também estou É César Ralu, é César Ralu, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Ralu, nosso senador